Agora chegou a hora da gente tirar todas as nossas dúvidas sobre a frutose. Você sabe o que é isso? E tudo isso você vai saber na série Ressoar sobre qualidade de vida. Bora lá? Olá, eu me chamo Daiane Siebra e estou muito feliz aqui de estar hoje com você. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Fui convidado pela Record para vir para esse programa Ressoar, fazer pequenas pílulas falando sobre qualidade de vida, saúde, energia e uma vida melhor mesmo. Bom, se você quer saber como fazer isso, aguarda aí, espera um pouquinho que eu vou primeiro dizer quem sou eu. Para quem já me conhece no YouTube, nós temos um canal no YouTube chamado Doutor Daiane Siebra, onde nós já temos mais de 1 milhão e 500 mil inscritos. Então se você não é inscrito, se inscreve lá e aproveita se você já é inscrito, revisa o tema que eu vou falar aqui agora. E nós vamos falar agora sobre frutose. Você já ouviu falar em frutose? Pois é, frutose pode ser uma coisa muito boa, mas muito ruim na tua vida. Por quê, hein? A frutose é um carboidrato, é um açúcar. Como a maioria dos carboidratos não são tão bonzinhos assim para a nossa vida, não. É necessário carboidrato? É. Mas a frutose, que é o açúcar da fruta, você já ouviu falar disso? Isso. A fruta tem um açúcar, que é a frutose. Então a frutose, ela não é utilizada pelas nossas células. Que estranho, né? Você ouviu falar a vida inteira que fruta é saudável, fruta é saudável sim. O problema é o excesso. Então o açúcar da fruta, a frutose, ela não vai para nenhuma célula do nosso corpo. Ela não é utilizada como fonte de energia. E o que acontece quando um açúcar entra no nosso corpo e não é utilizado como fonte de energia? Vira uma coisa chamada triglicerídeo. Pois é. E você faz exames de colesterol todo ano, todo semestre, vê teu triglicerídeo alto e continua comendo fruta em excesso. E você pode estar me perguntando agora assim, Dayana, mas pelo amor de Deus, fruta não é saudável? É saudável. Fruta. O problema da frutose é o suco de fruta. Então veja só, se você come a fruta normalmente, como o papai do céu fez, a fruta mastigando in natura, não tem problema porque você ingere a frutose, mas com muita fibra. E essa fibra vai fazer a frutose não ser tão absorvida assim. O problema é quando você pega a fruta e bate no liquidificador. Você quebra as fibras. Então você multiplica em 10 vezes a quantidade de frutose que você ingere. O grande problema dessa quantidade de frutose é o que eu acabei de falar, virar triglicerídeos lá no fígado. E triglicerídeos é uma substância que vai ajudar a formar placas de ateroma, ou seja, vai obstruir as suas artérias. E em última instância vai terminar gerando infarto, AVC, sem contar com a esteatose hepática, que é uma epidemia internacional. Esteatose hepática é a gordura no fígado. Uma das maiores causas de gordura no fígado é suco de fruta. Então muita gente pergunta que fruta tem mais frutose, que fruta tem menos. Relaxa, se acalme. O homem das cavernas comia fruta, não tem problema. E o nosso organismo, a nossa genética mudou muito pouco em relação àquele cara lá das cavernas. Só que a gente mudou nossos hábitos. Então coma sua fruta tranquilamente, não exagere. Tudo em exagero faz mal. Quando você for pensar em comer mais fruta, coloca um grãozinho de alguma coisa, como por exemplo, amaranto, linhaça, alguma coisa que vai fazer a tua fruta ser menos absorvida. Mas relaxa, evita o suco de fruta, evita xaropes de milho que tem muita frutose, ou seja, refrigerante, evite leite. Inclusive leite, viu gente? Aquele leitinho que se dá pra beber, tem muito xarope de milho. Então nossos bebês já estão ficando obesos antes de poderem pelo menos decidir o que é que vão ou não comer. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi feito com muito carinho pra você. Eu gostei muito. E qualquer dúvida, qualquer comentário, entre em contato com o nosso e-mail. Porque nós vamos ter o maior prazer em responder pra você. Obrigado, Ressuá. Até a próxima. Viva com saúde, viva com paixão. Tchau, gente.